Guantúdio empatou com o Bragantino na manhã deste domingo, placar de 1x1, sob temperatura de 28 graus. Mandaka fazendo gol da equipe Esmeraldina e Eduardo Santos para o Massa Bruta. Guantúdio tem 23 pontos, a mesma situação que o seu adversário, o Bragantino. Guantúdio foi um tempo não tão melhor do que o Bragantino, mas levando o gol aos 40 minutos da segunda etapa, novamente reta para o jogo, foi forte para o torcedor verde e vaiou a equipe com este empate em 1x1. Guantúdio está, portanto, na 12ª colocação do campeonato, neste momento, com 33 pontos. A resposta são do Bragantino. Guantúdio para o torcedor, muito de causa desse gol na reta final do jogo. Guantúdio volta a campo no próximo domingo, sábado, dia 5 de outubro, às 9 horas da noite. O campeonato do Vasco ficou concorrendo no São Januário, 29ª rodada do Brasileirão. O time Esmeraldino que volta a campo aqui no estádio Alcogacone, no final do mês de outubro. Mês de outubro. Ali foi a data do dia 20, entretanto, o Palmeiras e a KCBF ainda não divulgam a tabela detalhada da competição. Domingo, então, Fiatude, tempo bom, bom público, mais de 6 mil torcedores, mas o resultado não tomou assim. Foi um empate em 1x1, um adversário direto de 6 pontos. Fiatude 1, Red Brantino também um de outubro. Tenta, quem sabe, venceu o Vasco para melhorar um pouquinho a campanha fora de casa. Afinal, tem apenas uma vitória fora de casa, que foi contra o Paranaense. O Butch tem a oitava maior campanha em casa. Já fora de casa, tem apenas uma pior campanha. Quem sabe, de tudo, tem que ser uma vitória diante do Vasco em São Januário. Próximo sábado, dia 5 de outubro, às 9 horas da noite. Depois pega o Palmeiras e, quem sabe, consiga um grande resultado aqui mesmo. Nuno Jacone, lá para o dia 20 de outubro. Esse é a guarda, esse é a letra. A gente sabe, como será uma vitória contra o Palmeiras. E, claro, é contra o Vasco agora.